Ritmo de Arrocha Eu sempre dizia que essa mulher iria me roubar Pois ela me roubou, levou o meu carro e arrumou outro amor Pois ela me roubou, levou o meu carro e arrumou outro amor Eu fiquei ferrado, agora ninguém me quer Eu fiquei sem carro, eu fiquei sem mulher Ó Deus vem me ajudar, eu estou em desespero Levaram meu carro, levou a minha mulher e levou o meu dinheiro Pois eu vou recuperar, porque eu sou um cara guerreiro Vou ganhar muito dinheiro, vou comprar outro carrão Sem mulher não vou ficar Vou ganhar muito dinheiro, vou comprar um jipe compas Sem mulher não vou ficar Vou ganhar muito dinheiro, vou comprar um jipe compas Sem mulher não vou ficar Eu sempre dizia que essa mulher iria me roubar Pois ela me roubou, levou o meu carro e arrumou outro amor Ela me roubou, levou o meu carro e arrumou outro amor Eu fiquei ferrado, agora ninguém me quer Eu fiquei sem meu carro e fiquei sem mulher Ó Deus vem me ajudar, porque eu estou em desespero Levaram meu carro, levou a minha mulher e levou o meu dinheiro Pois eu vou recuperar, porque eu sou um cara guerreiro Vou ganhar muito dinheiro, vou comprar outro carrão Sem mulher não vou ficar Vou ganhar muito dinheiro, vou comprar um jipe compas Sem mulher não vou ficar Vou ganhar muito dinheiro, vou comprar um jipe compas Sem mulher não vou ficar Vou ganhar muito dinheiro, vou comprar um jipe compas Sem mulher não vou ficar Oh! 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 Amém